Em tweet compartilhado na madrugada de segunda pra terça aqui no Brasil, que hoje já tem mais de 300 mil likes, o nome é Gregor, decidiu anunciar mais uma vez que está completamente fora do MMA, abre aspas. Pessoal, um anúncio rápido, decidi me aposentar do esporte conhecido como artes marciais mistas. Desejo a todos meus antigos colegas boa sorte na competição que está por vir. Vale lembrar que em 2016, antes da segunda luta com o Nate Diaz, o McGregor estava ali numa disputa com o UFC, que queria que ele fizesse um tour de imprensa e desse muitas entrevistas. Ele já estava de saco cheio disso, não entrou em acordo e jogou essa pra galera. Disse obrigado pelo dinheiro, mas decidi me aposentar cedo. Aí o UFC foi atrás, claro, fez um carinho e ficou tudo certo. O McGregor, que teve nos últimos dias no programa do Jimmy Fallon, um dos talk shows mais assistidos nos Estados Unidos, disse que estava em forma, treinando forte e que gostaria de voltar a lutar em junho. Então essa quebra aí de narrativa parece mais uma tentativa de se alavancar publicamente, botar os fãs do seu lado a pressionarem o UFC a fazer ou pagarem quanto ele quer. Ou seja, o mais provável é que alguma coisa nas negociações com o Dana White não deu certo. Será que ele pediu uma porcentagem na empresa? Ele vem falando desde sempre que o sonho dele é ser sócio dos caras e não trabalhar pra eles. Ou será que ele tentou uma copromoção de na próxima luta ser UFC e próprio Whisky, a marca do destilado dele no meio do octógono, alguma coisa assim, Dana White bateu o pé e ele ficou puto e jogou essa? Ou de repente pode até ser uma coisa mais boba. O cara tá carente, entediado, tá num dia monótono, sem ter o que fazer, ou tá chapado, né, doidão, e não tem um adversário em vista que o motive. Lembrando que Habib só no final do ano, Holloway e Poria já vão lutar pelo cinturão interino, Tony Ferguson com problemas pessoais, e o Nate Diaz parece que não quer lutar, não quer aceitar mais nenhuma luta. Então pra pegar um cara fora do radar, de outra categoria, que de repente não faça muito sentido pra ele, o cara jogou essa gracinha. Só que esse grito de socorro público ser uma tentativa de se alavancar na mesa de negociação parece uma manobra muito clara pra um pangaré como eu, imagina pra um macaco velho como Dana White, acostumado a negociar com atletas há mais de 20 anos. O presidente do UFC dobrou a aposta e disse, beleza, se quiser meter o pé, um abraço e até a próxima. Abre aspas. Ele tem o dinheiro pra se aposentar e seu whisky está matando o mercado, totalmente faz sentido, se eu fosse ele também me aposentaria. Ele está se aposentando da luta, não do trabalho. O whisky vai continuar deixando ele ocupado e tenho certeza que ele tem outras coisas pra fazer. Ele foi muito divertido de acompanhar, conseguiu coisas incríveis no esporte, estou feliz por ele, quero ver ele ser muito bem sucedido fora do octógono como ele foi dentro dele. E aí a gente entra naquela fase do jogo de paciência. Quem vai ceder primeiro? Quem vai procurar o outro primeiro? Será que o comichão do McGregor vai ser mais forte? Ou o UFC precisando de um bom pay-per-view pra fechar o balanço do ano vai fazer aquela ligação pro irlandês? É o que os americanos chamam de chicken, né? A gente viu no Velozes e Furiosos, né? Aquele jogo de dois carros e um vai em direção ao outro e quem sai primeiro da frente com medo de morrer. Mas a questão que eu levanto hoje é que será que é isso mesmo? Será que é o que aparenta ser uma disputa econômica entre o McGregor e o UFC? Ou será que eles combinaram essas respostas e estão agindo em colúio? Lembra que eu disse há um tempo atrás, em umas lives e em alguns vídeos aqui no sexto round, que tinha um boato tenebroso sobre o McGregor vindo lá da Irlanda? Pois bem, hoje esse boato saiu da sombra e veio à superfície. O New York Times, um dos maiores jornais do mundo, disse que Conor McGregor está sendo investigado na Irlanda por um caso de estupro. Uma mulher o acusa de a ter violentado em dezembro de 2018 em um hotel perto da casa dele. E esse boato perdurou por tanto tempo porque tem uma lei na Irlanda dizendo que se você é acusado de violência sexual, o seu nome não pode ser dito ou estampado em veículos de comunicação. Eles podem ser processados por isso. Então o seu nome só sai lá se você for julgado culpado. Mas como nos Estados Unidos não tem essa lei, o New York Times foi atrás, investigou e deu a matéria. E só para deixar bem claro, ele não foi julgado nem condenado por nada. Não quer dizer que ele seja culpado, ele ainda está sendo investigado. Acontece que se ele for considerado culpado na Irlanda, ele pode pegar de 5 a 7 anos de prisão. E aí realmente está aposentado, acabou a sua carreira. 7 anos, ele poderia voltar para o MMA com 38, obviamente, destreinado. É claro que teria algum promotor que iria pagar uma bolada para ele, haveria demanda para isso. Mas como lutador competitivo, sua carreira acabaria. Um representante do irlandês soltou hoje na imprensa, via o repórter Ariel Hawane da ISPN americana, uma nota dizendo ser completamente falsa a associação do caso de abuso sexual com o anúncio de aposentadoria do McGregor. Que o motivo desse anúncio foi exatamente a relação com o UFC. Abre aspas. Se McGregor lutar no futuro, será num ambiente em que lutadores são respeitados por seus valores, habilidades, trabalho duro e dedicação ao esporte. E aí das duas, uma, se o grande problema do McGregor for de fato o caso do abuso sexual, aí não tem o que fazer. É com a justiça comum, se ele for de fato o culpado que ele pague pelo que ele fez, e aí adeus carreira de atleta, adeus UFC e tudo mais. Agora, se o problema não for o caso do abuso sexual e ele conseguir provar por A mais B que a história não procede, esqueçam a aposentadoria, não tem nenhuma chance do McGregor com apenas 30 anos nunca mais lutar. Primeiro porque o UFC jamais aceitaria isso. Dana White pode estar estufando o peito e posando de machão, mas na hora ali do vamos ver, ele vai querer negociar. Claro, a WME e EBG, a empresa que comprou o UFC por 4 bilhões de dólares, fez isso com juros bancários. Então os caras têm uma dívida a pagar rolando. E Conor McGregor não é apenas o lutador de MMA mais bem sucedido do ponto de vista comercial da história. Ele é um dos atletas mais rentáveis de todos os tempos em todos os esportes. não tem nenhuma chance de não se dobrarem para ele de uma forma ou de outra, mesmo ele vindo de derrota. E por outro lado, Conor McGregor jamais conseguiria botar a cabeça no travesseiro e descansar tranquilamente com 30 anos no auge da sua forma física e técnica. Seu uísque pode ser o mais vendido do mundo. A sua linha de roupa, né, August McGregor, pode ser a mais bem comercializada da história. Ele pode virar um trilionário que ele é um lutador. Por mais que não tenha necessidade financeira, ele tem uma necessidade da natureza. Então pode passar um ano, dois anos, três anos, o comichão vai bater. A necessidade dos holofotes, da atenção dos fãs, de dar entrevista, de ser elogiado, de ser visto como o homem mais malvado, de nocautear a rotina dos treinos. Os lutadores, grandes lutadores, não conseguem se distanciar disso. A gente vê a dificuldade que é para os caras se aposentarem. Só essa semana, Michael Bisping e Uriah Faber disseram que vão voltar a lutar. O próprio Donald Cerrone, o cowboy, cuja luta com o McGregor não se materializou porque o McGregor não quis ser luta co-principal de card nenhum, ele queria ser o prato principal, classificou toda essa história em relação ao irlandês como uma manobra para se manter relevante. E se o que está pegando não é o problema com a justiça irlandesa, eu concordo com ele. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam desse mais novo embrólio envolvendo o notório? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo se ele fica ou se vai definitivamente. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Tem vídeo falando sobre MMA aqui todos os dias e quando chegarmos a 100 mil inscritos, quadro novo. Fechou? Grande abraço a todos e até a próxima.